E aqui é a comunidade de São Francisco, não tem artista aqui não, é isso aqui na onda. Vamos fazer bem amanhã. É de milho de São Tiago, onde ele estiver, que Deus o tem é bom lugar, é só ver com você. Com a terra, minha terra, nossa casa veio, um pedaço de sangue lá. Com a terra, minha terra, nossa casa veio, um pedaço de sangue lá. Com a terra, minha terra, minha terra, minha terra, minha terra, minha terra, nossa casa veio, um pedaço de sangue lá. Música 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 Música